Nos supermercados, o preço do leite já esteve bem mais alto nos últimos meses. Nas últimas semanas, os consumidores voltaram a inserir o produto na lista de compras, atraídos pela queda no valor. Neste supermercado, em tempos de alta, o preço já esteve bem acima do atual. Nós chegamos a comercializar a R$ 7,99, isso para não ultrapassar os R$ 8,00, que seria um preço, eu para mim já achava absurdo. Segurando um pouco a sua margem. Segurando a margem, exatamente, segurando a margem, porque teria que vender a R$ 8,50. E hoje o leite aqui você tem a quanto mais barato? Hoje eu tenho uma R$ 4,99, mas já comprei para vender a R$ 3,99. Mas se aqui na gôndola os preços estão um pouco mais atrativos e agradando os consumidores, na outra ponta estão os produtores que já enfrentam algumas dificuldades, principalmente com a queda considerável do preço no último mês. É que o valor referência do leite entregue em agosto a ser pago em setembro caiu 17%, de acordo com o que apontou o Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite do Paraná, a queda de preço está atrelada à procura dos consumidores quando ele estava em alta, devido à pandemia e o custo de produção. Questões internacionais, o custo ficou alto, diminuiu a produção, o preço subiu, aí o que aconteceu? Os mercados não conseguiram vender, os consumidores não consumiram, e o preço estava bom também, muitos produtores entraram novamente na atividade, aumentou a oferta e consequentemente o preço neste último mês caiu bastante. De acordo com dados do último Censo Agropecuário de 2017, o Sudoeste possui 21 mil produtores na atividade e a produção anual aqui chega a 1,04 bilhão de litros, o que representa 23% da produção em todo o estado. São produtores como o Marcos Bortolini, da comunidade de Menino Jesus, interior de Francisco Beltrão. Ele está na atividade desde 2002 e possui 50 vacas em lactação. Nos últimos anos fez investimentos que chega a 1 milhão de reais e agora depende exclusivamente do leite para pagar a conta. Quando o preço teve a retomada boa, a gente começou a animar, a gente investiu e agora tomamos essa rasteira, né? É, agora as perspectivas daqui para frente. Cara, é até, não tem nem como falar, é. Eu creio que esse leite comece a reagir logo, né? Porque com essa baixa eu acho que muita vaca vai ir para o açougue de novo, para o frigorífico de novo e vai começar a retomar, porque os boatos aqui não tem leite no mercado. Mas a expectativa do Deral é de que até o final de ano o preço não sofra mudanças. A perspectiva que se tem, né, depende do mercado, é que esse preço até o final do ano tende a se manter nesses patamares. E os agricultores, os produtores aí vão ter que se manter dessa forma? É, o produtor tem que se adaptar, né, ele tem que trabalhar com a questão de custo, ele tem que baixar o custo, fazer análise do custo e que seja competitivo para ele. O que não é uma tarefa fácil, de acordo com o produtor. Da onde vai ser dinheiro? Da onde? Não tem o que fazer, você vai ter que vender bicho, tirar do capital que você tem que estar produzindo para poder pagar parcel? Aí é complicado, né?